Gente, custo-benefício, olha que lindo que é esse lugar, olha as pedras, olha a água, eu quero mostrar pra vocês a água, ó, o barulho da água, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha a água, gente, vou mostrar pra vocês na nossa imobiliária, ó, colocou pra vender com a gente, exclusividade, tá? Não adianta aliciar meu cliente, ó, de um milhão por seiscentos e cinquenta mil, que sai hoje. Seis mil metros de terra, água vinte e quatro horas, ali, olha ali, olha só o peso da água. Hoje é estiagem, nós estamos em julho, não tá chovendo, água vinte e quatro horas, vem da montanha, final de linha, ó, sítio final de linha, ó, vou mostrar pra vocês agora mais lugares desse empreendimento. Churrasqueira, piscina, tô andando aqui, tá? Então me acompanhe, por favor, seiscentos e cinquenta mil pra você, comprar e lucrar, e lucrar. Pode ser feita uma pousada, pode, pode ser feito um, é, um resort, né, que fala. Pode ser feito um restaurante, pode. Olha aqui, piscina, olha que legal, churrasqueira, ó, ali é um banheiro, tá vendo? Olha aí, garagem, estacionamento, né? Vou mostrar pra vocês, olha que lindo. Olha o silêncio, escuta o silêncio, só água, gente, só água. Seiscentos e cinquenta mil pra sair agora, tá? Você tava falando com o proprietário aqui, olha lá, laranja, pé de laranja, quer? Olha ali, olha, que legal. Então, muito legal mesmo. Olha aqui. Oi, tô indo aí. Oi, vou pegar. Isso é lindo lá, né? Muito legal. Olha a roseira, ó, mexerica, né, que ele falou, olha aí. Tempo que eu não via, não tem perigo de nada. Olha aqui, que lindo. Final de estrada, rua sem saída, olha aqui, toda rua, toda calçada até o final, tá? Isso aqui pode virar uma pousada. Olha que linda a casa. Olha que lindo que é essa casa. Vou mostrar pra vocês. Seiscentos e cinquenta mil. Bateu. Bateu o martelo, vendeu. Entra em contato no meu zap. Ó, sinuca. Olha. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Dinheiro eu não compro isso aí, não. Olha lá o pato. Ali o pato. Seiscentos e cinquenta mil. Tá vendo? Olha ali. Olha o marreco. Olha o pato. Tá nervosão. Ele me viu aqui, ó. Tá balançando o rabinho, ó. Bom, gente, muito lindíssimo mesmo. Ó, tô aqui no bangalô, no chalé. Nos Estados Unidos, naqueles filmes, não tem um chalé desse. Você tem uma ideia? Eu tenho visto vários filmes ali. Laranja. Olha aí. Armário, área de serviço, lugar pra jogar uma carteado e muito mais. Mesa de sinuca. Olha ali. Taco de sinuca. Eu vou pedir pra abrir a casa e vou mostrar pra vocês, tá? Daqui a pouco eu volto, tá? Daqui a pouco eu volto. Olha aí. Seiscentos e cinquenta mil pra fechar. Olha aqui que legal, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Olha que lindo. Claro, vai com alguns móveis. Não todos, tá? Ele tá falando aqui pra mim. Olha o banheiro, gente. O banheiro. Que espetáculo. Que riquinho. Pra um chalé. Olha a altura desse telhado. Pode ser forrado com madeira. Qual madeira que é essa? Isso aí é Guajará. Guajará, gente. Não é nem eucalipto. É Guajará. Melhor madeira do mercado hoje, né? Madeira. Olha aqui. Outro. Quantos quartos tem? Três quartos. Olha aquele móvel antigo ali. Vai com esse móvel antigo? Que bonito. Aquele móvel antigo ali já vale o preço do castelo. Olha aí. Tá aberto, claro. Olha o tamanho dessa cozinha. Forno. É fogão a lenha, gente. Dentro. Serpentina. Serpentina. Esquenta água, né? Eu entendo. Muito legal. Olha que legal. Vou mostrar aqui pra vocês. Outro banheiro. Outro banheiro. Muito show mesmo. Cara, não falta nada pra pessoa ser feliz. Telhado alto, né? Muito lindo mesmo. Guajará. Isso vale um dinheiro. Não pega cupim, tá, gente? Forra. Maravilha. Olha outro quarto. Quantos quartos você falou? Três quartos. Olha o monte de cama. Isso é uma pousada, meu amigo. Pô, a pessoa quer ficar bem de vida. Quer ter um emprego, né? Montar uma pousada. Olha aí que lindo. Vai vir gente do Rio comprar isso aqui, tá? Niterói, Rio. Ó, tô chamando vocês. Olha aí. Seis mil metros de terra. Lá é a área gourmet churrasqueira. Fogão a lenha. Vocês viram. Vou mostrar pra vocês que... Fica com os patos e tudo. Fica com o quê? Dez patos. Dez patos. Lá vai junto nesse sítio. Esse deck é de caingá, tá, gente? Isso dura o quê? Milhares de anos, né? Pé de IP dentro da varanda, hein? Pé de IP. Aí, dentro da varanda sai uma árvore. Um IP. Rosa? IP rosa? Não, amarelo. IP amarelo, lá. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, que lindo. Nossa, esse quanto tá pegadinho, hein? Aham. Olha que legal. Vai com pocã. Não é pocã, não é. Mixirica, né? Mixirica, gente. Que lugar bonito, ó. Laranja. Ali é um lago, né? Ali não é pra tomar banho, não. Ali é só pra bichos, criações, né? Aqui em cima que é a piscina, ali embaixo é o lago. Olha aí, gente. Que linda. Água corrente. 24 horas. Olha que bonito que é isso aqui. Paraíso, né? Como é que é? Pé de jabuticaba. Fruta, pão. Pé de jambo. O que mais? Banana. Vai com tudo isso. Oi? Jaca. Jaca. Que é completinho. É pra arrematar hoje, né? É pra arrematar. Você vai comprar esse lindo empreendimento. Funcionando. Vai abrir sua pousada. Vai ficar rico. Barato. 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 650 mil. Barato. Não é barato? Barato. E lugar pra fazer muito chalé. A pessoa que quer montar uma pousada, né? Aqui na beira do lago aqui, já dá, né? Um chalé, né? Fazer um chalé aí, ó. Pra vista, pra panorâmica. Olha que legal. Olha a chegada, gente. Todo dia de... Cimento concreto, né? Pra eternidade isso aí. Olha lá. Tem mais uma obra ali, ó. Cara, olha que linda a água, né? Eu gosto de ver a água. Onde não tem água, hein? Poxa, a pessoa vai ficar doida nisso aqui. Muito lindo mesmo. Gostou no inverno, ó. Inverno, eu falei. Estiagem. Estiagem. Olha a água. 24 horas. Na estiagem. Imagina na época de... Isso aqui você fecha a comporta. A ideia é essa, né? Fazer um laguinho, né? Se ela quiser tomar banho, mas a água gelada ninguém aguenta. Só tem gente que gosta. No inverno, não. Aí você fecha aquilo ali e fecha, né? É muito legal, né? Fez uma barragem, né? Muito legal, cara. Pô, gastou bem aqui, né? Gastei. Gastou bem. A chegada, assim, né? Só a chegada. Olha que chegada, gente. Não acha por aí, né? Olha aqui. Mostrar a chegada pra vocês. Olha que lindo. Caramba, a porteira lá embaixo. Só isso aqui. Quantos imóveis dá pra construir? Só esse pedaço. A pessoa querendo construir, né? Pousada. Pra fazer pousada, gente. Olha que lindo. Num lugar mais valorizado da região serrana. Cascata é o nome do lugar. Tá bom? Olha que legal. Terminando agora. Deixa eu tirar. Com detalhe, gente. Pé de café. Né? Isso aqui fica tudo vermelhinho, né? Durante um período do ano. Pé de café, bananeira, jambo, jaca. Não é isso que você falou? Cato. Olha lá. Lá em cima tem pocã, abacate, ó. Bananeira, tudo bonitinho. Maravilhoso, hein? Maravilha mesmo. Pronto. Olha a altura dessa palmeira. Lá em cima e abaixo. Olha que legal, gente. Olha que lindo. Você dá pra fazer um hotel aqui. Olha a altura dessa palmeira imperial, né? Palmeira imperial? É, né? Não. Essa palmeira Pati Margosa. Pati fica dessa altura. Imagina, é imperial, né? Muito legal. Olha ali. Ali é a piscina. Ali é uma área gourmet, churrasqueira. Tudo isso aí, ó. Pocã. São seis mil metros de terra pra você desfrutar e ganhar dinheiro, ganhar vida, né? Com uma pousada, um hotel. Falei pra ele que dá um hotel maravilhoso aqui. Um dos melhores hotéis do Brasil. É igual isso aqui que eu conheci. Albergue Suíça. É um final, assim, de terra lá em Friburgo. Quem já se hospedou vai abrir a sua vontade de ver. Preço de um carro desses aí. Ele tá vendendo isso aqui. Seis cento e cinquenta mil. Preço de uma SUV. Dessas modernas aí. De uma Xeroqui. De uma Pajero. Você compra isso aqui e vai ser feliz pro resto da vida, né? Uma kitnet Copacabana chega a custar três mil reais em Ipanema. Três milhões de reais. Aqui você vai pagar seiscentos e cinquenta mil e ser dono disso tudo aí, ó. Da natureza. Olha que lindo. Muito legal mesmo. Aí, gente. Tem internet. O cabo tá ali da internet, tá? Essa é a entrada do sítio. Olha que legal. Porteira fechada. Só tira alguns móveis. Olha, tudo concretado. A estrada tá. Paraíso na serra. Água vinte e quatro horas à vontade. Nós temos uma época de estiagem. Eu observei a água ali. Maneiríssimo mesmo. Banana, frutífera. Toda linha frutífera. Toda área frutífera. De várias árvores, né? Olha a água ali, ó. Descendo, ó. Não dá nem para mensurar. Só vindo pessoalmente. Aqui você vai fazer a sua pousada, ó. Muito legal. Aqui é 220, né? Luz, água. 110, 220. 110, 220. E o diferencial é que tem internet. É difícil na roça ter internet. Tá? Então venha conhecer. A internet, ó. A internet passa aqui, tá, gente? A estrada toda com concreto, tá, ó. Olha aí que legal. Você construiu uma pousada. Internet na porta. É árvore o que que você falou? Com viático? Vinhático. Vinhático. Tem árvore centenária aí, ó. Completa. Floresta. Ali vai fazer mais uma chalé da pousada, ó. Ali. Tudo plano ali, tá? O diferencial é que são as pedras. A coisa mais linda do mundo. Você quer descansar, você que quer ter uma vida zen, quer vender o que você tem aí no Rio, em Niterói, São Paulo, venha comprar aqui ou já traga seu dinheiro e pague e receba a vista. Muito legal. Olha que legal. Olha aí, acabamos de fotografar a pousada, a pousada, a área pra pousada, né? Eu já tô chamando o cara pra fazer uma pousada, né? O sítio, né, gente? E tem mais uma área. De quantos metros, mais ou menos, você falou? Tem uns mil metros por... Então, se você comprar nove mil metros, você tem. Ali são seis mil metros, pode inteirar nove, né? Porque é onde nasce a água. E a estrada é toda assim, ó. Vê se você já viu alguma coisa mais linda no mundo, assim. Tudo concreto, né? Vocês mesmo que fizeram, né? Maravilha, maravilha. Então, o cara vem fazer um investimento e ainda ganha a estrada pronta, né? Muito legal. E barato, né? Falar pra você. O que é seiscentos e quenta mil hoje, né? Faz nada mesmo. Faz nada de obra. Nada, nada. Então, entra aí em contato com a nossa corretora, a nossa escritória. Nós vamos te mandar enviar fotos, como é que compra, te revelar o nome do dono. Acertar, tudo direitinho. Você vai se apropriar de um lugar paraíso na serra. Paraíso. Lugar que não tem como mensurar. Só vindo conhecer. Tá? Tem uma pousada aqui perto, que é... Como é que é o nome? Aquela de Niterói, aquele cara que a gente estava comentando. O... Pousada... Eu esqueço o nome do lugar ali. Que a diária custa seiscentos reais, setecentos, quatrocentos. Depende do quarto. Aqui, então, você pode ganhar muito dinheiro nessa estrada aqui. Muito dinheiro, vizinho dessa pousada.